O que aconteceu, Kiko? Ele queria me bater com a muleta, mamãe. Sim, 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 mas... Ah, então é por isso que o chamam de o rei da muleta, não é? Não, eu posso explicar. Depois dizem que as bezerras mostras não são abulsadas. O quê? Um seu sem-vergonha ordinário! E da próxima vez que quiser torear, batorear com as anáguas da sua avó! Seu Madruga, sua avózinha é toreira? E além de tudo, é covarde! Por que não vai bater em alguém do seu tamanho, pra você ver? Com alguém do meu tamanho? Sim, covarde! Do meu tamanho? Quer dizer, da mesma altura? Sim, seu bobo, com alguém do seu tamanho! Vamos, Chiquinha, não se junte com essa chusma! Oh, mamãe! Vai, mamãe, pega ele, mamãe! Pega ele, ele pega! Pega ele! E aí, a linha do meu tamanho!